Olá, meus amores, meu nome é Francis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado bem lindo, bem fácil de fazer. Pra ele eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1 e 75, tá? E faço num paninho de amostra. Já aproveito e convido pra se inscrever no canal caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui no cantinho direito do meu pano, tá? Então, ó, eu deixo um pedacinho do meu fio pra remate. Já adianto que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 3 e como o número de carreiras desse barrado é par, eu vou fazer o caseado só na lateral do barrado, pra nossa primeira carreira ficar no lado avesso, tá? Mas se tu fizer em volta de todo, aí eu sugiro tu fazer a primeira carreira no lado certo, aí corta a linha, arremata e volta pro início pra dar continuidade nas próximas carreiras bem certinho, tá? Aí, então, eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. Lembrando que o modelinho de hoje ele é múltiplo de 3, isso significa que eu vou contar de 3 em 3 em 3 em 3 caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Finalizando o caseado, gente, já subi com um ponto baixíssimo aqui, então, viram o meu trabalho, ó, nesse sentido, e a nossa primeira carreira, ela vai ficar no lado avesso, tá? Que daí vai dar bem certinho depois. Vou subir com 3 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e mais 2 correntinhas de intervalo. Aí, eu laço a linha na agulha, pulo o primeiro caseado e nesse segundo caseado eu vou trabalhar com um leque, então, eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas e faço 3 pontos altos de novo. 1, ó, todos dentro do mesmo caseado, tá? 1, 2, 3, aí aqui faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pulo, ó, 2 caseados, laço a linha, no terceiro que eu vou trabalhar com o leque de novo, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos de novo, 1, 2, 3, aí no decorrer da carreira, eu vou fazer sempre um leque e eu pulo sempre 2 caseados pra trabalhar o próximo leque, tá? Vai ficar 1 caseado só no início e no final da carreira. Então, aqui, ó, eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, laço a linha, pulo 2 caseados, no terceiro que eu começo a trabalhar o leque de novo, tá? Sigo assim até o final da carreira. Ao finalizar nossa carreira, ó, fiz 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, no ponto baixo do cantinho e faço 1 ponto alto. Agora, viro o meu trabalho como se fosse virar a página de um livro, vou fazer 2 correntinhas, laço a linha, venho dentro aqui do centro do meu leque e faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos de novo, 1, 2, 3, então, agora eu vou fazer só 2 correntinhas, venho aqui, ó, no centro dessa alcinha e faço 1 ponto baixo, vou trabalhar com 1 pontinho assim, tá? Então, agora é só repetição, faço 2 correntinhas, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque e repito o leque, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, aí faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, no centro dessa alcinha e faço 1 ponto baixo, tá? Sigo assim até o final da carreira. Finalizando a nossa carreira, viro o meu trabalho e agora eu vou basicamente repetir a primeira carreira, tá? Então, vou subir com 3 correntinhas pra dar a altura de 1 ponto alto, vou fazer 2 correntinhas pra ser o meu intervalo, laço a linha, venho no centro aqui do meu leque e vou fazer os 3 pontos altos, vou repetir o leque, né? 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, então agora eu faço 4 correntinhas, né? Sigo fazendo sempre 4 correntinhas, 2, 3, 4, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque e repito o leque, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, aí eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira, tá? Sempre 4 correntinhas e leque dentro de leque, aí no finalzinho eu venho mostrar aqui pra vocês. Finalizando a carreira, ó, vou fazer 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, na primeira correntinha e faço 1 ponto alto, tá? Ó, ficou assim. Viro o meu trabalho, agora eu vou repetir a segunda carreira, então já começo aqui com 2 correntinhas, laço a linha, se quiser fazer 3 pra deixar 1 como se fosse ponto baixo, pode deixar, tá? Laço a linha, laço a linha, venho no centro do meu leque aqui e repito o leque, ó, faço 3 pontos altos dentro dele, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, e faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, Faço daí 2 correntinhas, faço daí 2 correntinhas, venho aqui, ó, nessa alcinha no centro dela e faço 1 ponto baixo, faço 2 correntinhas, laço a linha, pulo dentro do próximo aqui e faço 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3, opa, calma aí, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, Faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, e faço 1 ponto baixo, tá? Aí eu sigo assim até o final da carreira. Gente, ao finalizar a carreira, tá? Eu finalizei exatamente igual a segunda aqui, tá? Na terceira correntinha, contando tanto daqui pra lá como de baixo pra cima, ó, ficou assim, então, nosso crochê. Agora, a gente vai repetir novamente a primeira e a terceira carreira, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, com 3 correntinhas, vou fazer 2 correntinhas de espaço, laço a linha, pulo pro centro aqui, ó, e faço 3 pontos altos, 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, faço 2 correntinhas, 2 não, 4 na verdade, né? 3, 4, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque aqui, ó, e repito o leque, vou fazer, ó, 3 pontos altos, 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos de novo, 1, 2, 3. Faço 4 correntinhas, 2, 3, 4, laço a linha na agulha, pulo pro próximo aqui, ó, e repito, tá? Vou fazendo leque de dentro de leque e entre cada um dos leques, 4 correntinhas. Finalizando a carreira, fiz 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, na primeira correntinha e faço 1 ponto alto, aí, viro o meu trabalho, ó, ficou assim até então, viro o meu trabalho, e agora, nessa última carreira, ela vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou fazer as 3 correntinhas, que é uma como se fosse 1 ponto baixo, 2 de espaço, laço a linha, venho aqui dentro, ó, do meu leque e faço 2 pontos altos, 1, 2. Faço 3 correntinhas, que agora a gente vai trabalhar com picô, tá? Aí, retorno aqui nessas 2 alcinhas do meu ponto alto, nas 2 aqui de cima, e faço 1 ponto baixo, formando picô, laço a linha, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos, 1, 2, subo com 3 correntinhas, retorno aqui, passo por dentro dessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui, faço 2 pontos altos, 1, 2, subo com 3 correntinhas, retorno aqui nessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço 2 pontos altos, 1, 2, faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, venho aqui nessa alcinha e faço 1 ponto baixo, vai ficar assim daí, ó, o nosso final, o nosso motivo em si. Aí, agora, é só repetição, tá, galera? Agora, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas, laço a linha, pulo aqui pro próximo leque, faço 2 pontos altos, 1, 2, subo com 3 correntinhas, retorno aqui, ó, nessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos, 1, 2, subo com 3 correntinhas, retorno aqui, ó, passo por dentro dessas 2 alcinhas e faço 1 ponto baixo, laço a linha, laço a linha, venho aqui e faço 2 pontos altos, 1, 2, subo com 3 correntinhas, retorno aqui, ó, faço 1 ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço mais 2 pontos altos. Aí, faço 2 correntinhas, venho aqui dentro da alcinha e faço 1 ponto baixo. E sigo assim, gente, até o final da carreira, tá, ó, o nosso barradinho vai ficar desse jeito, bem bonitinho, delicado. Aí, quando tu fizer aqui, ó, os últimos 2 pontos altos dentro, tu faz 2 correntinhas, pula aqui, ó, 2 correntinhas, na terceira faz o ponto baixo e tá pronto o barradinho. Então, o modelinho de hoje foi esse, espero que tu tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!